Apesar de ter sido recriada há sete anos, a Sudene ainda está em processo de reestruturação. O superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. Ele apresentou projetos desenvolvidos pela Sudene que estão parados por falta de estrutura administrativa e apoio político. Como o trem da Costa Dourada, que deve interligar nove estados da região. Cinco senadores da bancada nordestina participaram do encontro. Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Cícero Lucena, Humberto Costa e Inácio Arruda. Para eles, o papel da Sudene deve ir além dos incentivos fiscais. A instituição precisa articular os diversos interesses regionais para que haja convergência nas ações da União e dos governos estaduais. De Recife, Sara Reis, para o Senado Agora.